Em nome de uma maior integração no seio do Bloco Comunitário, o Primeiro-Ministro do Kosovo assinou esta terça-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, um acordo de estabilização e associação com a União Europeia. Esta é geralmente a primeira etapa de um longo processo de adesão que já foi percorrida por países dos Balcãs. Muitos kosovars partem rumo a países europeus. O Primeiro-Ministro diz que a situação está controlada. Até janeiro deste ano, houve um número significativo de kosovars que migraram para a União Europeia, em particular para a Alemanha, mas conseguimos deter este fluxo de migrantes e reintegramos cerca de 20 mil. Comprometemos-nos também a reintegrar aqueles que quiserem voltar. A oposição kosovar já fez notar o desagrado com um acordo mediado pela UE com a Sérvia que atribui poderes adicionais à minoria sérvia no norte do Kosovo. Recentemente, as ruas de Pristina foram palco de confrontos e na semana passada o Parlamento Kosovar teve de ser evacuado porque elementos da oposição lançaram gás lacrimogéneo. Querem que o governo retorceda no acordo porque alegam que coloca em causa a identidade territorial do Kosovo.